Voltei galera, olha eu aqui de novo, fiquei dois dias sem gravar vídeo pra vocês aí como que eu tava sentindo falta de vir aqui falar com vocês e conversar um bocado Hoje vim gravar um vídeo muito interessante, não vai ser o primeiro vídeo aí no YouTube porque eu já sei que muitas pessoas gravou um vídeo falando desse mesmo assunto Mas o que acontece? Acontece que eu vim dar a minha opinião, que eu vim falar o meu ponto de vista e que eu vim falar pra vocês o que eu acho sobre esse assunto que na verdade tá no título do vídeo, não sei porque a gente faz aquele drama tão grande pra falar Mas é que Portugal não é pra todos, calma, você que tá aí, já tá querendo me criticar esses haters aí da vida, já tá querendo ir aí embaixo brigar comigo, calma, respira Eu vim aqui falar pra você motivos que talvez você deva repensar sua vinda pra Portugal Eu vim falar pra vocês algo que eu acho na minha opinião que são pessoas Gente, olha, tô seguindo a dica de vocês, tô aqui com o foninho de ouvido perto da minha boca pro áudio ficar bom pra vocês aí, tá? Vou comprar o microfone pra quem me deu essa dica do microfone também Espera um pouquinho, a Vanessa tá juntando dinheirinho aqui Vou comprar também o microfone pra ficar o áudio, ó, supimpa aí pra vocês, belezinha Mas então vamos ao assunto do vídeo Muitas pessoas estão com aquele planejamento, estão se planejando estão na fase de planejamento pra estar vindo pra Portugal E muitas pessoas me mandam mensagem ou me perguntam no Instagram em qualquer rede social aí pra mim Se você também não me segue nas redes sociais, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo, só clicar que você já vai direto pra lá ficar coladinho comigo também Pergunta, Vanessa, a minha vida é assim? Vanessa, eu penso isso? Vanessa, o que você acha? Você acha que pra mim vale a pena? Você acha que Portugal é pra mim? Você acha que com a minha vida desse jeito eu consigo ir pra Portugal assim no sentido vai dar certo? Vai ser bom e tal? Então hoje eu vou falar pra vocês uns motivos que você deve repensar se Portugal é pra você, se vai dar certo pra você e se realmente é isso que você está procurando mesmo Então, fica ligadinho no vídeo, vem comigo, vamos lá O primeiro passo mesmo, a primeira coisa que eu tenho que citar aqui porque não tem como eu citar de uma outra maneira porque eu acho que isso é algo de extrema importância é pra você analisar a sua vida no Brasil Como assim, Vanessa? Vanessa, você tem profissão, você tem um bom emprego você tem uma faculdade, você exerce uma profissão de uma faculdade que você fez, que você queria você trabalha com algo que você gosta você tem aquela força de vontade pra abrir mão do que você gosta você tem aquela força de vontade pra vir aqui trabalhar em algo que você nunca trabalhou enfrentar algo que você nunca enfrentou analisa a sua vida aí certinho repense e pensa pra ver assim não, muitas pessoas vêm e chegam e falam assim pra mim ai Vanessa, eu sou dentista no Brasil mas eu vou vir pra cá e exercer minha profissão para, calma para e pensa repensa gente, pra quem tem aqui uma profissão pra quem tem e vem pra Portugal vem com aquele pensamento querendo exercer a função repense porque não é fácil não é simples pra você exercer a sua função pra você validar o seu diploma pra você conseguir trabalhar na sua área aqui em Portugal é muito difícil mesmo ai, tem algum caso que deu certo graças a Deus sempre vai ter mas a dificuldade é muito grande não, eu vou pra lá vou trabalhar em qualquer coisa até eu trabalhar na minha área gente não é simples eu conheço pessoas que estão aqui há 5 anos e ainda não conseguiu trabalhar na área conheço pessoas que tá 1 ou pessoas que tá 2 uma menina que trabalha comigo também lá na fábrica também foi tentar validar o diploma dela a dificuldade era tão grande que ela desistiu porque ela viu que realmente não compensaria pra ela e que a dificuldade ia ser muito grande talvez ela nem conseguiria teria que concorrer com pessoas que tem inglês fluente pessoas que já tem a documentação pessoas que já tá tudo certinho então ela acabou que por desistir de enfrentar essa dificuldade então, isso também, gente fora TI, tá? porque TI aqui é como se fosse eu não sei, Mara se você é do TI vem pra cá você vai ter trabalho você vai conseguir exercer você vai ganhar muito dinheiro e a sua vida vai ser maravilhosa porque eu nunca vi um lugar que precisa tanto de TI pra trabalhar igual em Portugal até eu tô pensando em fazer alguma coisa desse tipo pelo amor de Deus eu só ouço falar em TI TI, 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 TI então, pros TI de plantão que tá me assistindo meu querido isso não se encaixa pra você porque você tem uma mordomia muito grande aqui em Portugal, tá? então, pra você que tá querendo vir pra cá pra Portugal tem uma profissão bacana trabalha em algo que gosta analisa se você tá disposto a enfrentar trabalho de imigrante a enfrentar cargo horário diferente a enfrentar coisa que você não tá acostumado a fazer ou aquele pessoal também que tá com a intenção de vir pra cá, pra Portugal pra poder validar o diploma trabalhar em alguma coisa que não tem consumo mas pensando já não, daqui um ano, dois anos repense aí também porque as coisas não são bem simples então, esse é um dos fatores maior que eu acho que você tem que pensar antes de vir pra Portugal é a minha opinião, gente é o meu ponto de vista é o que eu acho realmente, eu acho assim não tem nada melhor na vida do que você fazer o que você gosta do que você trabalhar no que você gosta e do que você se sentir bem acordar todos os dias pra ir trabalhar em algo que você sente prazer em fazer então, isso daí é algo de extrema imensa muita mesmo importância beleza? a segunda coisa é algo que eu Vanessinha aqui batia no peito e falava assim não eu não sinto saudade de ninguém eu não vou sentir saudade da minha família eu não sou uma pessoa apegada eu vejo meus familiares lá de vez em quando e isso daí não vai acontecer comigo gente, a saudade bate a saudade chega falar que você não sente saudade da sua família morando aí do lado e se você quiser ir lá visitar tá logo ali é uma coisa agora pensa em vir um país longe que você não pode ir visitar porque você tem que esperar a sua documentação sair e até a sua documentação sair você não pode ir visitar é uma coisa totalmente diferente então tem pessoas que já são mais desapegadas que nem eu achava que eu era eu até sou mesmo mas menos do que eu achava tem pessoas que não consegue ficar longe do pai não consegue ficar longe da mãe não consegue viver sem aquela convivência familiar e isso é uma dificuldade muito grande a saudade é uma dificuldade muito grande o lado emocional aqui em Portugal ele pega pesado galera pega pesado mesmo tem dia que você acorda e você fala não eu vou embora porque eu acho que eu preciso viver perto da minha família que eu não dava valor naquilo e não e é aquilo ali e eu vou embora pronto e acabou então analisa aí certinho aqui dentro do seu coração eu tampei o meu microfone olha a Vanessa é sensacional né então analisa aí dentro do coraçãozinho ver realmente se você consegue ter aquela distância se você consegue ficar realmente distante do seu familiar porque falar que você consegue é uma coisa mas viver gente é outra coisa totalmente diferente então tem aquelas pessoas que já é muito apegada que já é muito família que já é muito assim sabe próxima mesmo dá uma pensada aí não que isso daí vai ser uma coisa que você não vai conseguir viver só que eu acho que você vai enfrentar uma dificuldade maior então você já tem que preparar o lado emocional já começa a ficar longe do povo desde aí sabe pra você já ir se acostumando e já começa a pensar muito bem assim não que você não deva vir tá gente pelo amor de Deus eu não tô falando que ninguém eu acho que cada um faz o que quer eu venho aqui dar dicas e trocar uma experiência que eu vivo e que de certa forma vai ajudar vocês que tá do lado daí me assistindo mas eu acho que o lado emocional pega pesado pra caramba então é algo que vocês tem que pensar tudo certinho vim preparado preparar o lado emocional do maridão que tá do seu lado aí também que se finge de durão mas chega lá na hora H a saudade bate o negócio aperta então eu acho assim que a saudade a convivência é uma coisa muito complicada é uma coisa que sente muita falta assim e é algo que balança mesmo beleza então eu acho que o segundo fator aí é a saudade mesmo que você tem que dar uma pensada em relação a isso outro fator não menos importante do que esses que eu citei pra vocês é dinheiro dinheiro gente eu acho que é uma coisa muito complicada pra todo mundo que tá do lado daí né você tá se planejando você tá tentando fazer aquele plano você tá focado tem um vídeo meu no canal que eu falo pra vocês o valor que eu acho que você deve trazer pra Portugal vou deixar aqui linkadinho no card assiste lá também que é muito interessante dar uma opinião sincera do que eu passei aqui então é algo que eu acho é uma dica é algo que eu penso que você não deveria vir com menos do que isso não que você não precise seguir mas se você quer assistir e ver essa dica minha bora lá que é bem bacana também financeiramente gente é algo que pega muito Portugal é um país que tem um salário mínimo baixo você já cansou de ouvir já cansou de saber isso daí então aquele pessoal que fala não eu vou pra lá com mil euros eu vou começar a trabalhar vou ganhar dinheiro e as coisas vai dar certo gente para para repensa os arrendamentos tá alto o pessoal tá pedindo muito calção trabalha assim não ganha aquela quantidade que nem o pessoal acha que ganha ganha então você planeja certinho olha vai demorar mais um pouquinho para você vir gente não tem problema demora mais um pouco só que chega aqui com uma estabilidade boa chega com um pé firme no chão chega com aquela segurança de que olha se eu ficar sem trabalho em um mês eu vou segurar as pontas olha se aquele patrão te oferecer um trabalho de 10 horas por dia você vai poder esperar mais um mês para arrumar aquele de 8 horas por dia então isso vai dar uma segurança para você em tudo vai dar uma segurança para você escolher uma casa melhor vai dar uma segurança para você escolher um trabalho melhor vai dar uma segurança para você deitar sua cabeça no travesseiro e não ficar preocupado com aquele salário do próximo mês seguinte então financeiramente o preparamento financeiro a preparação financeira é algo de extrema importância então galera pelo amor de Deus gente se programem certinho não meta carai Vanessa fulano veio com mil euros e se deu bem pelo amor de Deus gente ele se deu bem que bom para ele mas não tenta fazer a mesma coisa que fulano porque a vida de fulano o que fulano está acostumado a viver o que fulano está acostumado a enfrentar o que fulano aceita enfrentar não é a mesma coisa que a sua vida e a mesma coisa do que você aceita enfrentar então galera repensa tem gente que aceita dormir num quarto com 10 pessoas e para vocês talvez não vai dar certo ele veio com mil euros mas ele está dormindo lá num quarto com 10 pessoas junto pagando um tanto e para ele está tranquilo e para você que está vindo aí com o marido filho então venha preparado as coisas não é fácil imigrar não é fácil a dificuldade bate na porta mesmo se você não tiver preparamento financeiro você vai você vai passar por maus bocados então pessoal eu que estou aqui dando a cara a tapa para vocês recebo muitas mensagens por dia eu tenho gente eu tenho história de vidas que vocês não tem ideia tem cada coisa que o pessoal passa então por favor galera ouve a Vanessa aqui eu estou vindo aqui dar uma dica de coração mesmo gente eu não quero que ninguém passa sufoco então venha com preparamento bacana tenta esperar mais um pouquinho de tempo a vida não se resume sabe em seis meses vamos 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 e pronto não se prepara se programa faça uma coisa certinha porque você vai chegar aqui as coisas vai ser melhor você vai ter uma tranquilidade maior e as coisas tem a possibilidade bem maior de dar certo para você e você não precisar voltar para o Brasil com o rabinho entre as pernas passando sufoco e tudo mais beleza então eu acho que assim gente se Portugal é para você ou não eu acho que é mais ou menos baseado nesses três fatores aí que é relação a trabalho relação a família relação a sentimentos né e eu acho que em relação a dinheiro que eu acho que dá para vocês dar uma analisada aí na vida de vocês e ver se realmente vocês estão preparados para enfrentar coisas diferentes porque vida de imigrante não é fácil para quem não me acompanha no canal aí chegou aqui agora tem muitos vídeos eu compartilho a minha vida toda com vocês então tem todas as coisas que eu passei aí tem maus bocados tem bom bocado então dá uma olhadinha aí no canal que o canal está bem completo mesmo eu tento ao máximo trazer coisas conteúdo bacana e ao máximo ser sincera com vocês em tudo que eu falo tem pessoas que não gostam do que eu falo tem pessoas que não aceitam por quê? porque a verdade dói dói mesmo então as pessoas tacam aquele sonho e acham que eu estou aqui tentando destruir o sonho dela não na verdade eu estou tentando aqui fortalecer o sonho dela para que dê certo para que ela tenha um sonho que dê futuro não para que ela sonhe assim 15 dias e esse sonho já acabe e se torne um pesadelo então tenta analisar aí o que eu estou falando tenta analisar um lado positivo porque dar a cara a tapa no youtube não é fácil sentar aqui para gravar para vocês não é fácil ter que ouvir comentários muitas vezes maldosos comentários de pessoas sem coração não é fácil gente então tenta analisar e eu sei que tem muitas pessoas boas no canal é lógico é por isso que eu sento aqui para falar com vocês mas eu estou tentando sim sempre dar uma dica para essas pessoas que às vezes tem gente que manda mensagem para mim e fala assim olha Vanessa quando eu te assistia lá no Brasil eu falava assim não essa menina aí ela está falando asneira essa menina aí ela não quer que a gente vá para Portugal mas hoje eu estou aqui em Portugal em seis meses eu te adoro e dou valor e se eu soubesse tudo que você tinha me falado eu tinha me preparado mais e tinha ouvido mais as dicas que você dá porque realmente tudo que você fala é verdade eu tenho várias mensagens no meu instagram de pessoas que me falaram isso pessoas que falam Vanessa olha você realmente fala a verdade doa quem doer doeu em mim lá quando eu estava no Brasil fiquei brava confesso para você mas hoje realmente eu sei que você fala a verdade e que realmente você está tentando alertar a gente para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que para você que está do lado daí não passe pelo que eu passei porque não tem necessidade nenhuma de você estar passando algo que uma pessoa já passou sendo que ela está aqui compartilhando com você para que dê certo de uma maneira diferente beleza galera então o vídeo é isso daí eu vou embora a gente foi comprar uma cortina na feira para mim depois eu vou colocar foto para vocês ou melhor me segue lá no instagram que eu vou compartilhar lá comprei a cortina tudo errada a cortina está pequena eu estou tão brava comigo por conta disso demorei 25 dias para comprar a cortina e quando fui comprar a cortina me compro do tamanho errado vou ter que ouvir o Marcelo na cabeça na hora que ele chegar do trabalho porque ele vai falei média cortina direito mas fazer o que vou ter que ouvir isso e ficar calada porque eu estou errado então me segue lá nas redes sociais está tudo aqui na descrição do vídeo aqui ó só clica aí me segue também aqui se inscreve no canal dá um like maroto é isso daí um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e oh